Oi, vamos lá falar de mais questões da Banca Educa. Dessa vez nós vamos iniciar lendo um soneto, um poema. Soneto é o texto organizado em quatro estrofes, sendo as duas primeiras quartetos, cada um com quatro versos, e as duas últimas terceiros, cada um com três versos. Vamos dar uma olhada aí, vai aparecer aí na tela, um soneto intitulado Conto de Fadas, da poetisa portuguesa Florbella Espanca, diz assim, Eu trago-te nas mãos o esquecimento das horas más que tens vivido, amor, e para as tuas chagas, um guento conquistarei a minha própria dor. Os meus gestos são ondas de sorrento, trago no nome as letras de uma flor. Foi dos meus olhos garços que um pintor tirou a luz para pintar o vento. Dou-te o que tenho, o astro que dormita, o manto dos crepúsculos da tarde, o sol que é doiro, a onda que palpita. Dou-te comigo o mundo que Deus faz, eu sou aquela de quem tem saudade. A princesa do conto era uma vez. Então, trecho aqui, Florbella Espanca, e a referência do site, www.crônicasflorbellaespanca.com.br Vamos dar uma analisada aqui nas questões. Olha só. Vou colocar aqui. A palavra garços presente na linha 7 significa que nós estamos diante de uma questão de semântica. Significa. Então, essa questão aqui vai envolver o itemzinho da gramática intitulado de semântica, que é o estudo da significação dos sentidos. Então, na semântica, nós vemos que as palavras podem ser antônimas, quando os sentidos são opostos, podem ser sinônimas, quando os sentidos são semelhantes. Essa é uma questão sobre sinonimia. No caso, eu posso substituir garços por que outra palavra? Esverdeado, baixo, sutil, expressivo, escuro. É muito pouco provável É muito pouco provável que você já tenha usado no dia a dia a palavra garços. A palavra garço. É um adjetivo. O que fazer para não perder a questão? Vamos voltar ao texto e observar em qual fragmento ela está sendo empregada para a gente ver se existem pistas aí dentro do texto que vão sinalizar para o melhor sinônimo a melhor palavra em relação de equivalência com garços. Vamos ver. A gente tem aí o seguinte. Voltando aqui no texto a gente tem o seguinte. Na segunda estrofe do texto Na segunda estrofe do texto A gente tem aqui Vou voltar aqui. Olha lá. Na segunda estrofe do texto ela diz o seguinte. Cada grupinho desse cada linha dessa aqui é chamada de verso. Tá, gente? Então, uma estrofe com quatro versos outra estrofe outra estrofe outra estrofe não chame de parágrafo são estrofes e cada linha dessa aqui é chamada de verso. Então, tem dois quartetos e dois terceiros o soneto. Então, ela diz assim. Os meus gestos são ondas de sorrento. Tá lá. Trago no nome as letras de uma flor porque o nome da escritora é Flor Bela. Foi dos meus olhos garços opa, que um pintor tirou a luz para pintar o vento. Vamos lá. Então, ela falou aqui nos meus olhos garços. No verso anterior ela fala em ondas de sorrento. Ondas. depois ela fala em pintor depois ela fala em pintar. Então, eu vou começar a pensar que essa palavra garça ela está ligada à ideia de cores. Deve sugerir alguma cor. Eu falo em onda em pintar em pintor Então, seria mais provável que ela esteja fazendo referência aqui à cor dos olhos. Tá? Então, dos meus olhos garços vão vir as alternativas. Dos meus olhos esverdeados. Não são olhos baixos, sutis, expressivos ou escuros. Letra A, questão. A gente descobre observando as pistas que estão dentro da estrofe que traz a frase na qual é empregado o adjetivo garço. Então, os meus olhos garços são os meus olhos esverdeados. Ok? É assim que você vai fazer uma questão quando ela envolver sinonimia um sinônimo de uma palavra que você desconheça. Observe as pistas que estão postas dentro do texto. A questão de número 16 diz diz Na frase os meus olhos os meus gestos perdão são ondas de sorrento. A qual figura de linguagem? Veja que o eu lírico está dizendo que os olhos são ondas de sorrento. Não são como. Se aqui tivesse um como são como ondas de sorrento nós teríamos a figura chamada comparação ou simile. Não há um como. meus olhos são ondas de sorrento é uma espécie de comparação implícita. Ela está comparando os olhos com as ondas de sorrento se baseando numa relação subjetivamente percebida uma relação de semelhança. Então, ela percebe para traduzir essa semelhança entre os olhos e as ondas de sorrento ela diz meus gestos são os gestos são os olhos não, perdão, são os gestos. Meus gestos são ondas de sorrento. Bom, a gente está ali a ter uma metáfora. A metáfora é baseada numa semelhança. Então, se meu vizinho é uma pessoa que não tem muitos hábitos de higiene então eu vejo uma semelhança entre o meu vizinho e um porco. Então, eu vou dizer meu vizinho é um porco. Quando eu digo que meu vizinho é um porco eu estou usando uma metáfora porque eu estou dizendo que ele é um porco baseado numa semelhança entre ele e o porco que eu percebi. Isso a gente chama de metáfora. Se eu colocar o conectivo comparativo meu vizinho é igual a um porco ou ele é como um porco aí a gente deixa de ter metáfora e passa a ter uma comparação. Vamos dar uma olhada aqui na explicação que eu quero comentar aqui com vocês a explicação de todas as figuras que apareceram nesta questão. A letra A fala em hipalage A B eufemismo a letra C fala em gradação a D metáfora e a letra E fala em sinestesia. Vamos conceituar aqui brevemente cada uma dessas figuras de forma bastante resumida. A hipalage gente a hipalage é uma figura de troca. Como assim com a troca? Não é qualquer troca. Eu pego uma palavra da frase e coloco do lado de outra. Por exemplo o hino nacional brasileiro ele diz assim deitado eternamente em berço esplêndido aí ele diz ao som do mar ao som do mar e a luz do céu profundo. Ocorreu uma troca aqui. Observe essa troca. A palavra profundo a palavra profundo ela não pode por uma questão de lógica ela não pode se referir ao céu. Por quê? Porque profundidade significa verticalidade para baixo como nós temos no mar. o céu é verticalidade para cima. Mas talvez eu tenha aí a ideia de que o mar espelha o céu um reflete o outro. Existe sempre uma motivação poética. Então o que é que eu tenho aqui? Na verdade o normal seria que eu dissesse ao som do mar profundo e à luz do céu. O que foi que aconteceu? Acabou o céu herdando a qualidade do mar ao som do mar e à luz do céu profundo. Então o céu agora é que é profundo. Como é que eu disfarço a hipalage? É só tirar profundo e colocar do lado do mar. Mas o poeta não quer colocar profundo do lado do mar. Ele quer profundo do lado do céu porque ele tem alguma razão simbólica plurissignificativa alguma razão lírica para dizer isso. Ou seja, ele tem a licença poética ele tem a motivação poética para isso. Isso é a hipalage. Eu pego uma palavra que normalmente se refere a uma e coloco do lado de outra que está lá na frente. Tem uma frase de Jorge Amato que diz assim as vizinhas das janelas fofoqueiras. Quando ele bota fofoqueiras do lado de vizinha perdão, do lado de janela dá a sensação de que a janela é fofoqueira. Mas quem são fofoqueiras são as vizinhas que estão nas janelas. Então as vizinhas das janelas fofoqueiras, hipalage. Desfazendo a hipalage as vizinhas fofoqueiras das janelas. Como aqui eu disfaria a hipalage ao som do mar profundo e a luz do céu. Tá bom? Então hipalage essa figura troca. A palavra ela se refere a uma no caso aqui. Fora do sentido figurado profundo se referiria a mar. Mas no sentido figurado aqui ele está se referindo a quem? A céu. Essa é a hipalage. O eufemismo é uma figura bastante conhecida. O eufemismo consiste em um tipo de suavização. Alguma ideia desagradável e que a gente fica procurando as palavras mais amenas para traduzir essa ideia. Então ao invés de dizer que morreu fala que ele partiu dessa para uma melhor. A gente tem o eufemismo. Gradação é uma figura que sequencia palavras ou para cima ou para baixo em intensidade. é só você lembrar da ideia do degrau a escadinha cada grau desse aqui a gradação eu estou subindo ou descendo então eu senti uma raiva aí eu vou subir raiva subo o degrau rancor perdão voltando aqui rancor subi mais um degrau um ódio subi mais outro degrau isso é a gradação. Eu coloco em sequência palavras que aumentam de intensidade ou que diminuem pode ser a diminuição também poderia ser sentir um ródio um rancor uma raiva e diminuindo sem problema nenhum o importante é que eu tenha a sequência para cima ou para baixo aí você vai lembrar do degrau grau gradação metáfora como falei é uma semelhança então olha lá ela é a flor do meu jardim então se eu quero dizer que ela enfeita a minha vida ela dá sentido traz beleza para a minha vida eu digo que ela é a flor do meu jardim na verdade eu estou comparando implicitamente ela a uma flor se eu tivesse aqui ela é como a flor do meu jardim não seria metáfora seria comparação ou simile comparação pode ser chamada simile mas quando eu digo ela é a flor do meu jardim aí a gente tem o que? uma comparação subentendida baseada numa relação de semelhança daí a metáfora tá bom? por último a sinestesia na sinestesia nós temos o seguinte talvez você ache a palavra sinestesia parecida com anestesia olha pra cá estesia significa sensação e sim é de simultâneo cruzamento encontro na anestesia o indivíduo anestesiado ele perde os sentidos ele perde as sensações a visão o tato o paladar audição o olfato os cinco sentidos são desativados na anestesia quando é uma anestesia geral na sinestesia eu vou ter um encontro entre um sentido e outro por exemplo quando eu digo sua voz é doce olha lá voz audição doce paladar então só dizer que a pessoa tem uma voz doce eu estou cruzando audição com paladar já é sinestesia quando você vai comprar por exemplo um perfume que diz eu quero um perfume adocicado ou cítrico você está misturando olfato com sabor sinestesia e ainda tem mais aqui sua voz é doce e aveludada puxa aveludada veludo é tato quando eu digo que uma pessoa tem a voz aveludada eu estou misturando audição com tato também é sinestesia como nós temos aí no dia a dia a gente usa muito para se referir as cores quentes cores visão quentes tato então toda vez que eu cruzar visão com audição tato com paladar qualquer sensação que eu cruzar com outra eu vou ter uma figura chamada de sinestesia então voltando aqui a questão os meus gestos são ondas de sorrento então ela está comparando implicitamente não explicitamente implicitamente os gestos com as ondas de sorrento a comparação implícita subentendida metáfora se colocasse o como nós teríamos comparação então vamos lá resposta aqui letra de de dado bom foi empregada uma metáfora aí nesse fragmento da segunda estrofe do poema lido ok bom aqui nós vamos a mais uma questão sobre as figuras de linguagem esta questão aqui ela não se baseou em nenhum fragmento de texto é uma questão de copiar e colar o conceito da figura para o candidato assinalar qual é a alternativa que traz o conceito correto então vamos lá elipse é a omissão de termos que podem ser facilmente subentendidos pelo contexto sim tá olha só quando eu digo viajei ponto eu já tenho aqui uma oração viajei se eu perguntar quem é o sujeito o sujeito está oculto o sujeito aqui ele é também chamado de alguns autores chamam de sujeito elíptico desinencial viajei quem é o sujeito eu não preciso dizer eu viajei então ao dizer viajei eu já tenho um elipse porque eu estou omitindo um termo que a própria frase vai me permitir identificar essa é a elipse ok então a resposta é a letra A a letra B diz que o hipérbato é o exagero na afirmação não gente muito cuidado tá não é hipérbato na verdade este conceito que está aqui é o de hipérbole 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 é o exagero hipérbato é uma inversão na ordem da frase por exemplo de vocês gosto eu em vez de dizer eu gosto de vocês aí eu falo de vocês gosto eu já tem o hipérbato é uma inversão tá então não confunda hipérbato é inversão sintática hipérbole aqui é exagero adivinha porque que o elaborador colocou isso aqui porque as duas começam com hiper então os nomes são parecidos mas grave isso exagero hipérbole inversão hipérbole a letração diz que a repetição de vogais aqui está o erro gente não é a repetição de vogais é a repetição de consoantes repetição de consoantes é a aliteração vozes veladas veludosas vozes a aliteração a repetição de vogais é chamada de assonância letra D zeugma é o uso repetido da conjunção coordenativa I nada disso vou dar uma dica para você quando a gente emprega uma conjunção por exemplo o I a oração ela é chamada de sindética porque ela tem a conjunção quando eu repito a conjunção e trabalha e estuda e se esforça e sustenta a família essa repetição do I ela é chamada de ó o conceito que está na letra D aqui é o conceito de uma figura chamada de poli ó repetição síndeto o que é o síndeto a conjunção por isso que a oração é chamada de sindética quando ela tem a conjunção então repetir a conjunção é polissíndeto não zeugma zeugma é a omissão de uma palavra que já foi citada por exemplo minha camisa é parecida com a sua então não precisa dizer minha camisa é parecida com a sua camisa basta dizer minha camisa é parecida com a sua está implícito aí camisa ou seja zeugma é a omissão de uma palavra já citada ela é um tipo de elipse aí está aqui letra E fala inversão é a omissão de um termo expresso anteriormente não na verdade a letra E está apresentando aqui o conceito de perdão a letra E está apresentando aqui zeugma tá este é o conceito de zeugma zeugma beleza então a resposta é a letra A elipse de fato a elipse é a omissão de um termo ok isso aí vamos lá na sequência para a questão agora de número 18 as palavras que presentes vamos achar o que nas linhas 2 e 4 assumem função sintática vamos voltar lá ao texto linhas 2 e 4 primeira estrofe vamos lá eu trago-te nas mãos o esquecimento das horas mas olha lá apareceu o primeiro que que tens vivido e para as tuas chagas um guento com que sarei minha própria dor vamos observar aqui o seguinte dá uma limpada aqui para ficar mais fácil a gente analisar olha só eu tenho que observar aqui uma coisa a palavra que ela está retomando aqui no primeiro caso horas mas tá então apagar aqui para a gente refazer a palavra aqui ela está retomando horas mas horas mas eu poderia colocar aqui do lugar dele o pronome o qual no caso a qual das horas mas olha lá então estou retomando horas das horas mas que tens vivido significa o que as horas mas as quais tens vivido então esse primeiro que toda vez que eu troco por o qual a qual é porque ele é pronome relativo ele está retomando o substantivo vamos ver o segundo e para as tuas chagas aí observa aqui o um guento com que sarei a minha própria dor um guento com que sarei a minha própria dor é um guento com qual sarei esse que está retomando o substantivo um guento tá assim como este aqui está retomando horas mas então horas mas as quais tens vivido e um guento com o qual sarei a minha própria dor toda vez que isso acontecer significa que o que é pronome relativo ok então a questão ela está se referindo das linhas dois e quatro nós identificamos aqui o que como pronome relativo vamos ver se há esta resposta olha lá letra a fala em conjunção integrante não conjunção explicativa não pronome demonstrativo não não é conjunção concessiva é um pronome relativo está retomando o substantivo e eu posso substituir por o qual e suas flexões pode ser o qual a qual ok gente então a resposta é a letra B de bola questão 19 leia atentamente o fragmento abaixo e analise os temas qualquer que tivesse sido seu trabalho anterior ele o abandonara mudara de profissão e passara pesadamente a ensinar no curso primário era tudo que sabíamos dele o professor gordo e silencioso de ambos contraídos entre os termos existe uma relação bom vamos falar aqui da coesão textual existe a coesão sequencial que é quando a gente emprega as conjunções mas, portanto embora, que eles estão ligando as partes estabelecendo sentido posição, causa, consequência essa é a coesão chamada de sequencial existe um outro tipo de coesão que é a coesão referencial que ocorre muito com os pronomes e algumas outras palavrinhas mas é principalmente com os pronomes e aí quando a coesão é referencial o que é a coesão referencial? é quando a gente usa uma palavra para se referir a outras já citadas no texto ela pode ser anáfora tá? tá aqui, ó é uma retomada você será aprovada pense nisso aí eu volto o pronome isso está fazendo referência a algo que já foi citado então isso aqui a gente chama de anáfora tá bom? referência é o que já foi citado e se eu vou fazer uma referência ao que é citado depois aí recebe o nome de catáfora então catáfora referência para frente anáfora referência para trás vamos voltar lá na questão para a gente ver qualquer que tivesse sido seu trabalho anterior aí eu pergunto seu trabalho é o trabalho de quem? é o trabalho de alguém que já foi citado? não está na frente perdão vamos melhorar aqui não está citado atrás está citado na frente então o que a gente faz aqui? já percebe seu trabalho é o trabalho dele tá? e quem é esse ele? ele o abandonaram mudaram de profissão e passaram apesar da mente a ensinar no curso primário era tudo que sabíamos dele aparece um ele de novo aqui quem é? o professor olha só o seu se refere a ele e o ele se refere a professor tá? referência para frente é catáfora resposta é a letra C eu chamo até a sua atenção para o problema aqui de construção dessa questão quando ele diz uma relação topicalização é numeração é alternância nem combina não existe relação topicalização existe relação de topicalização existe relação de enumeração relação de alternância ou seja já está mal construído aqui o elaborador ou a elaboradora aqui não prestou atenção uma relação só pode ser uma relação anafórica ou a questão do adjetivo ou uma relação catafórica então anafórica para trás catafórica para frente como a referência é para frente para frente lembre-se de catáfora ok vamos lá para a vigésima questão para a gente fechar esse bloco de resolução o médico assistiu ele quer a incorreta a opção incorreta quanto ao uso da regência o médico assistiu o paciente o verbo assistir aqui ele está correto ele está como transitivo direto vamos dar uma olhadinha aqui a regência desses três verbos o verbo assistir se ele tiver no sentido de dar assistência ele é verbo transitivo direto então devemos assistir os feridos objeto direto vtd correto agora se ele tiver no sentido de ver presenciar como aqui assistir ao jogo aí ele é verbo transitivo indireto e a gente usa a preposição a tá bom gente então assistir ao jogo assistir a reunião com a craseado mas nesse sentido ele também pode ser usado como caber por exemplo assiste ao juiz o dever ou seja cabe ao juiz o dever de julgar o réu tá então no sentido de ver presencial de caber rege a preposição a e ainda gente o verbo assistir pode ser usado no sentido de morar aí ele vem com a preposição em ela assiste em Curitiba nesse caso ele é intransitivo então intransitivo com a preposição em é morar assistir em morar em assistir a alguma coisa ver e assistir alguém dar assistência ok foi o que aconteceu aqui o médico assistiu o paciente a frase está correta vamos lá para o verbo visar se eu usar o verbo visar no sentido de pôr o visto ele é transitivo direto já avisou o passaporte ou seja já pôs o visto no passaporte essa frase aqui está correta ou ainda de mirar o caçador mirou o leão então ele visou o leão transitivo direto acontece que o verbo visar também pode significar almejar almejamos aqui então visamos neste caso não abra mão da preposição a ele é transitivo indireto VTI VTI vebo transitivo indireto e aqui a gente tem o objeto indireto visamos ao bem comum nada de visamos o bem comum tá então lembre-se do sentido se for o sentido de ver de pôr o visto ou de mirar transitivo direto só no sentido de almejar é que ele vai exigir a preposição lá vamos ver aqui o que é que acontece olha lá visaram os documentos tá no sentido de que? de colocar o visto então está correto o verbo transitivo direto tá gente o verbo querer ele pode significar querer bem estimar eu quero aos meus vizinhos significa que eu quero bem a eles é o que está acontecendo aqui eu quero muito aos meus filhos eu quero bem aos meus filhos então está correto querer a alguém significa querer bem agora olha o que acontece na letra D aspirou ao ar puro está errado o verbo aspirar aqui está no sentido de inalar então ele é transitivo direto esta aqui é a errada vamos ver aqui a explicação gente toda vez que o verbo aspirar ele foi usado no sentido de cheirar de inalar aspiramos um ar poluído ele é transitivo direto não tem preposição não pode ter preposição tá eu só vou usar a preposição a do mesmo jeito que visar só se for no sentido aqui de que visar a alguma coisa é almejar querer aspirar a alguma coisa é almejar por exemplo aspiramos a um futuro melhor aqui não está no sentido de respirar de cheirar de inalar certo então o erro aqui da letra D é a preposição aspirou o ar puro tá no sentido de inalar absorver aquele ar não deveria ter a preposição A então a resposta é a letra D e a letra E tem um profundo da admiração quem tem admiração tem admiração por alguém a regência também está correta o enunciado pede a errada a resposta é a letra D de dado quem aspira aspira um ar puro cheira inala ok a gente chega ao final de mais um bloco de resolução comentada de questões de língua portuguesa da banca e